Só te liguei pra dizer que ainda amo você Não consegui me livrar dessa louca vontade E te abraçar Eu sei bem que eu errei Mas tente me perdoar Um oceano eu chorei Por meus erros paguei Só pra você voltar É um martinho pra mim Minha vida sem você Volta correndo pra mim Porque se não assim Eu vou até morrer É um martinho pra mim É um martinho pra mim Porque se não assim Eu vou até morrer Que amor Eu sei bem que eu errei Mas tente me perdoar Um oceano eu chorei Por meus erros Eu vou até morrer É um martinho pra mim É um martinho pra mim Porque se não assim Porque se não assim Eu vou até morrer Eu vou até morrer De amor De amor De amor De amor Você É um martinho pra mim De amor De amor De amor Obrigado.